Pra você ligado na Globo, a bola ainda vai, daqui a pouco a bola vai rolar, a gente vai já já ouvir a opinião do Casagrande, o Arnaldo Cesar Coelho de olho aí na arbitragem do Sandro Ritchie. Arnaldo Cesar 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 Arnaldo Arnaldo Cesar 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 Se ajeitar ali e ficar com a bola O goleiro deu um tapa na bola errado Tenta partir para o contra-ataque Foi atropelado E nesse momento o árbitro apita a fim de jogo Num jogo muito bem disputado, vibrante Grande jogo, né, casal? Grande jogo, fantástico